E dessa vez eu vou mostrar aqui um aplicativo bem legal para vocês que aparenta ser uma coisa e outra totalmente diferente um app que tem uma opção secreta, uma área secreta com muitas opções que você talvez buscou para ocultar fotos, vídeos, imagem esse aqui é diferente, mais simples e fácil de mexer e não tem propagandas abusivas quando você vai mexer conta com o like, deixa o joinha, carimba o like aqui no vídeo, você que gosta do canal então sem mais enrolações, bora aqui para o vídeo eu já estou com ele na tela, se chama Audio Manager vou deixar na descrição diretamente da Google Play para você poder baixar e entramos nele, parece um gerenciador de áudios ele funciona para você mexer no volume em muitos aspectos do seu smartphone mas tem uma tela, uma área escondida que é você segurar no nome Audio Manager segura, dá para fazer ele entrar diretamente aqui sem digital, sem senha eu coloquei a senha porque fica mais seguro e você pode colocar imagem, vídeo, músicas, ocultar apps, bloquear apps, gerenciador de arquivos, mensagem, cifra, bate-papo, nota, navegador, criptografia e ajuda tem essas opções aqui as opções que eu mais uso são essas três aqui de cima imagem, vídeo e músicas para você ocultar do rolo da sua câmera, da sua galeria funciona bem eu vou mostrar aqui para vocês aqui eu tenho uma foto, eu vou até excluir eu estava fazendo o teste e você pode sair, pode entrar com a sua câmera tirar uma foto em tempo real e aí então a foto vai vir para cá para o rolo da câmera que é a primeira foto, também vai para a sua galeria olha só, está aqui também e aí então quando eu oculto aqui no app imagem, mais criar aqui a pasta, coloca aqui a foto, aperta no mais temos como tirar uma foto e já ocultar ou pegar na nossa galeria então vou aqui, pego a foto ocultar aqui embaixo dá para você colocar mais de uma também eu vou ocultar só essa ok e pronto, pode ver que agora não está mais aqui na minha galeria sumiu se eu vir aqui na câmera não está mais aqui toda vez que a gente sai do app ele fecha por segurança então tem que vir aqui de novo colocar aqui a senha e a foto então está oculta aqui dentro do app e vai funcionar para você que recebeu o vídeo para você que também fez vídeo quer ocultar músicas quer ocultar para você ocultar apps nessa opção aqui precisa de root para você bloquear apps precisa baixar o plug que faz parte dos mesmos desenvolvedores desse app aqui mas funciona também bloquear apps eu testei funciona você baixa e vai funcionar também perfeitamente para você gerenciar arquivos funciona bem se você precisa entrar na pasta de download vai funcionar bem para você instalar apps copiar ocultar diretamente fotos vídeos músicas pelo gerenciador talvez está em um lugar específico você encontra com o gerenciador também tem bate-papo notas navegador criptografia também dá para você fazer algumas coisas bem legais em configurações aqui em cima você tem remover anúncios se você quiser comprar versão pro opções de backup dá para fazer backup em nuvem e backup local tem também configurações gerais que é a parte aqui de animação de slide também tem a opção aqui aparência do app que você pode alterar o disfarce do aplicativo tem algumas formas de você mudar o ícone aqui do app também configuração de login que é bem importante você pode colocar sua impressão digital configurações avançadas que dá para você alterar a área restrita que é essa área aqui colocar no seu cartão de memória assim você ocupa menos espaço na memória interna e outras configurações para você entrar em contato com o pessoal desse app também localizar a área restrita que fica nesse diretório aqui ó e tá então eu pesquisei e esse para mim é o melhor app para você ocultar áudio vídeo e fotos não possuem propagandas invasivas dá para você mexer de boa é uma pequena propaganda ali só no começo bem pequenininha não atrapalha na usabilidade desse app se gostou deixa o joinha e também venha se inscrever né aperta no se inscrever aperta no sininho marca todas e assim quando eu postar um vídeo você vai receber na sua inscrição do YouTube e é isso pessoal um forte abraço e até a próxima